Procuravam toque de costas, roubada do Rafael Carioca, boa, bola na frente, Lucas Prato entrou livre pela direita, a bola deu uma escapulida, ele chegou na linha de fundo, bateu sem ângulo e bateu na rede pelo lado de fora, primeiro grande susto que dá o Atlético Mineiro na roubada e foi do Giovani Augusto, já acionando o Lucas Prato e o argentino tirou para dançar os... É o jogador que organiza, é o jogador que pensa, né? A subida do Curitiba ao ataque, Juan, pé esquerdo, boa, bola na frente, condição legal para Negeba, Vitor, olha o rebote, tirou o jogador do próprio Curitiba, insiste Negeba, pressão do Curitiba, mas agora com a bandeira sinalizando. Um momento de sufoco para a zaga do Atlético, primeiro com o Negeba recebendo em condições legais, defesaça do Vitor e depois o próprio Henrique Almeida foi quem afastou a bola chutada. Marcos Rocha, já foi para o chão ali o Luan no choque com o Marcos Aurélio, levantou-se rapidinho, passou no meio de dois, linha de fundo para o Luan, passe atrás na entrada da grande área, Giovani Augusto para fora! Uma chance lá, uma chance aqui! Jogadaça do Luan, de frente para o gol! Olha o lançamento para Lucas Prato, recebeu de frente para o gol, avançou, salva o Wilson! Aí a dificuldade do Curitiba, Marcos Rocha, roubou, tentou o chute cruzado, o Wilson Spalma! Vacilou o João Paulo na frente do Marcos Rocha e o lateral ficou com totais condições para desferir o chute. Obrigando o Wilson a mais uma defesa difícil. João Paulo, Juan, que bola enfiada na frente, Vitor escorregou, pintou o gol, Vitor! Para evitar o nono gol de Henrique Almeida no campeonato! Que bola maravilhosa para o Henrique Almeida! Aí, Negueba! Lúcio Flávio da intermediária mandou o pé direito na bola! Vitor! É um jogador que tem facilidade para chutar. Veja como o Atlético deu espaço e ele arriscou. Permanece 0x0 também no Beira-Rio Internacional e Esporte. Lucas Prato, levantamento feito! Gol! Tiago Ribeiro para o Atlético! Na jogada de Lucas Prato pelo lado do campo! Há 41 minutos, vibra o torcedor do Galo aqui no Couto Pereira! Lucas Prato, saiu o cruzamento, fechou o Tiago Ribeiro contra o zagueiro! Mandou de primeira, indefensável desta vez para o Wilson! Lucas Prato, parte na diagonal. Que bola do Lucas Prato! Olha o Atlético para fazer o segundo! Gol! Giovani Augusto para o Atlético! Contando com a falha da defesa do Curitiba, outra vez com o Lucas Prato fazendo o papel de garçom, dando um passe milimétrico. Giovani Augusto, protegeu o pé esquerdo, ótima bola no Lucas Prato, entrou livre, o zagueiro cresceu! Insiste o Lucas Prato na dividida! Pressiona o Atlético, vem, sobra de bola! Tiago Ribeiro no canto! Ela passa à frente do Wilson, vai embora! Proporciona justamente essa velocidade do Atlético Mineiro! Henrique Almeida tirou do Vitor, bola para fora! Com velocidade agora Henrique Almeida! Tudo indicava que o Vitor ficaria com a bola, olha só! O Henrique acreditou! Mostra que vem se defender, como você acabou de falar, isso pode trazer a equipe do Curitiba, que está batida dentro do jogo, para cima do Atlético Mineiro. Lucas Prato no meio de dois, sai o Wilson, foi driblado! Caiu o Lucas Prato e o árbitro marca pênalti! Marca pênalti para o Atlético! Amarelo para o Wilson! 37 para 38 minutos, está aí a jogada, olha! Sem tomar muita distância! Autorizado, pé direito! Gol! Lucas Prato! Para o Atlético! Mandando para longe a má fase, espantando a Zika! Cinco jogos depois, Lucas Prato volta a marcar. Tchau, tchau!